E o segundo? Caraca véi, roubaram Corre! Vai no que? Vai no que? Corre véi! Galera, é o seguinte, tô começando o vídeo sozinho aqui hoje Porque eu vou preparar uma tolagem muito fera pro Lucas Pro irmão Dioninho, né mano? Vocês viram aí que algum tempo atrás ele ganhou um carro Que a gente deu pra ele no vídeo, né mano? Ele foi merecedor do desafio e tudo mais E ele ganhou um Passat É... muito fera, muito fera mesmo Ele amou o carro, tá apaixonado pelo carro até hoje, né? Só que o que a gente vai fazer hoje com ele é o seguinte A gente não, né? Eu Eu vim trazer o Emerson aqui na gravação Antes de todo mundo chegar pra ele arrumar as câmeras e tudo, né? E vou vazar daqui Eu não vou vir na gravação hoje Eu vou fingir que eu vou faltar Vou mandar mensagem no grupo Falando, galera, não vou hoje, tá, 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 beleza Por que que eu tô fazendo isso? Uma coisa que eu já vim falando faz tempo pro Lucas Lucas, você deixa a chave moscando em cima do banco sempre ali Uma hora alguém vai passar e vai roubar teu carro E mano, hoje é o dia Vão roubar o carro do Lucas Só que quem roubar vai ser eu Então, Emerson Você vai lá, posiciona as câmeras Eu vou ficar com uma GoPro E assim que todo mundo chegar aí Eles começaram a gravação Eu chego de manso E pego o carro dele, fechou? Ele nem vai ver Você não fala nada, hein, mano? Pelo amor de Deus Não liguei, não liguei Então vai lá Tá ligado o som? Sim Pode ir? Pode Você não vai vir mesmo? Não acordou? Não Não acordou nada Você não foi lá na casa? Eu fui lá e bati a linha, entendeu? No quarto Mas tava trancado? Tava Então vou falar no vídeo Tô falando no vídeo Antes de começar o vídeo Eu quero explicar pra vocês Que aqui no vosso canal Pra quem não sabe Pra quem sabe também Tem vídeo todo dia Às 10 horas da manhã E às 18 horas Então, mano, ativa o seu sininho aí Assista todos os vídeos E já deixa o seu like em cada um E comenta alguma coisa Ah, não Comenta a hashtag VossoCanal6Milhões Pra gente tentar bater agora em maio, mano A gente vai dar coração Ajuda divulgando a galera aí Em algum horário Em alguma plataforma Que a gente tem que começar a postar também Mas tá difícil Ninguém lembra Parece que ninguém quer chegar às 6 milhantes Tá difícil Mas vai dar um jeito de sair Enfim, o Rocinho não veio hoje Ficou dormindo até mais tarde Porque agora já são 11h36 Enfim, vamos lá Vamos começar Deixem ideias de vídeo também Nos comentários Pra ajudar a gente E eu tô esquecendo De alguma coisa Aqui Instagram Bom, antes de começar o vídeo Galera Faz o seguinte Se inscreve, caramba Vamos falar assim Escrever 500 vezes Tá bom Eu não esqueço Eu tô perguntando sério Tô esquecendo alguma coisa Não, você não esquece É desse jeito Que as pessoas vão se inscrever Eu já sei um negócio legal Pra fazer O celular do Arthur tá no bolso Faz o story falando Pro vosso canal Bater 6 milhões E depois o Gonzo Depois a Letícia Depois o Luca Marca todo mundo Galera, tamo no meio da gravação aqui Ó E ó Se inscreve no vosso canal Arrasta pra cima Que vamos bater 6 milhões Aí ó Galera Esse foi um exemplo Porque o Arthur tá aqui Com o celular Posta aí Arthur Que a galera vai lá ver Postado Tá bom E é o seguinte É Faz você também Marca a gente Tá bom Marca todo mundo No vosso canal Pra gente ajudar A ir a respostar A comentar bastante Agora vamos começar o vídeo É Eu pensei num desafio muito legal Porque parece Dá pra me ver Uma bola parada lá Uma bola Você vem com a bola Conduzindo e bate nessa E nessa aqui Você pode ou parada Ou conduzindo Simples Só uma sequência Tá Aí Quem fizer mais gols E vocês fizerem mais Quem fizer mais defesa Entre os dois ganha Não é atacante contra goleiro É Eu contra a Letícia Contra o Lucas E Arthur contra a Gonzo Pode os dois Defender mais ganho Entenderam? Fechou? Vamos começar então Tem castigo Tem prêmio Tem tudo Desafio de futebol Aí pra vocês Vamos lá Galera Tive uma ideia nova Aqui no vosso canal Não tem bolinha dourada Bolinha de diamante Luvinha dourada Luvinha de diamante Tudo mais Driblinho dourado Quando dá um drible Desconcertante Eu quero pedir duas coisas Uma Pra vocês ajudarem a gente Isso vale pra todos os vídeos Pra vocês ajudarem a gente Julgando isso nos comentários Ajuda muito Porque as vezes a gente esquece Principalmente quando é drible E tal Mas agora tem uma nova Pra ficar legal Toda vez que alguém Isolar a bola Ou seja Ir pro Alão Pra fora do Alambra Do lá Ou aqui Ou lá Ou lá Vai tomar peteleca Na orelha de todo mundo Ajuda a lembrar Vai ficar engraçado Ué Eu isolo um monte também Você não vai gostar muito disso não Bom Vamos começar então Espero que vocês tenham entendido Uma bola parada aqui Essa bola Eu vou conduzir até o gol do meio E a outra Eu faço o que eu quiser Preciso fazer no mínimo um gol Vamos lá Antes de virar Fiz uma bolinha dourada 2 2 3 3 Fechar, hein? Depois já tinha o pior Estou no chão Quebrou o pé Quebrei meu pé Aí fiz dois gols E o primeiro? Bolinha Dourada Comecei, vem Galera, é o seguinte, hein? Arthur não pontuou Nem o Gonzo pontuou Então 0 a 0, que o último chute lá foi pra fora Letícia fez dois pontos, vai ser muito difícil Chegar nela e o primeiro foi um golaço Bolinha dourada, deixa aí nos comentários Se vocês gostarem, hein? Minha vez agora, hein? O que é isso? O que é isso? Ah, não Ah, velho Ah, velho Eu tô cansado Eu tô cansado Eu tô cansado Eduardo botou o stampo errado comigo Olha aí, gente Olha aí, gente Foi uma boa rodada pra eu aquecer Talvez as próximas 2 pontos pro Arthur, 1 ponto pro Gonzo 2 a 1, Arthur ganhando Letícia ganhando 2 a 0, Juninho com 0 2 a 0, Juninho com 0 Saio 3 partes 3 3 5 3 3 7 Sem esperar o goleiro, hein? Não zerou o goleiro e... O Arthur defendeu a primeira? E o segundo? Caraca, véi, roubaram... Corre, Kimber! Vai no quê, vai no quê? Corre, véi! E agora? O carro no meio do vídeo, liga pra polícia! E agora, mano? Falei! 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 Assustei! Alô! Fala você que eu falo melhor! É! Nossa, mano! Peito seu, roubaram o carro no meio da... Por causa do meu irmão novo, ele acabou de ganhar o carro! Olha lá, acabou de ganhar o carro! É, acabaram de levar o carro do nosso amigo aqui! Qual que é a placa, você lembra? Do que é a placa, você lembra? Não lembra, é um Passatis prata! Aqui... Perde o centro de eventos aqui na rotatória! Do lado do condomínio Sun Lake! Do lado do condomínio Sun Lake! Mano, vocês viram isso? Roubaram o carro no meio da gravação, coitado! Acabou de ganhar o carro no vídeo! Eu não sei a placa! Não tinha seguro! Nossa, mano! Vai, cara, velho! Como? Você lembrou ano mais ou menos aqui? Modelo? 2018! 2018! Passatis, né? Mentira! Não, é verdade! A gente tava aqui, a gente faz filmagem! Fala que acabaram de levar, é urgente! A gente só viu acelerando o carro! A gente só viu aqui pra gente fazer o boletim, que não tem seguro! Só viu acelerando o carro! Nossa, coitado do meu irmão! Ó, quem não viu o vídeo, meu irmão ganhou um carro, velho! Meu irmão ganhou um carro! Que a gente deu pra ele! Nossa! Não, a gente não viu quem foi! Só viu o carro saindo aqui! Não sabe se foi homem ou mulher, não sabe? Mano, eu falei que é perigoso deixar essa porta aberta! E outra, mas é uma árvore! Você deixou a chave dentro do carro? Valeu, obrigado! Tchau, tchau, tchau! Vê o que? Traz lá! Traz gente lá dentro! Tem tudo no meio! A minha, a minha chave, a minha chave, tudo ali! Nossa, mano! Nossa, no meio da gravação! Isso aí é inédito! O que que a polícia falou? Tá vindo? Tá vindo? Porque é pra gente fazer o meu boletim online! Ah, foda! Mãe de Deus! Eles estão de quarentena... Fazendo, tem que fazer na internet! Isso que é foda! É, agora! Brasil também, pelo amor de Deus! Não tinha seguro! Não tinha? Ah, morra! Você nem come atrás, Lucas! Atrás onde? Mano, isso aí tem inédito, velho! Vamos para o carro no meio da gravação! Mano, velho, tá perigoso demais aqui, velho! Tentar ir atrás... Não dá pra ir atrás! Já foi! Vazou! Como o meu carro, velho? Porque você deixou a porta aberta! Porque você deixou a porta aberta! Você deixou tudo aberto, as paradas! Eu ia vir agora o meu de tamanho! Minha chave tá ali dentro! Valeu, mano! Que casa dá e basta deixar que daqui num mundo! Não tem! Queau que é um barco! Esses bolsos recordam! E o meu carro vai passar lá! Mira, tá perigoso! Ah, mano, isso está de brincadeira. Vai tomar no... A cara está do... Eu fiz uma aposta, eu falei que você ia chorar, velho. Ele estava chorando? Ele estava, putaça. Você ligou para a polícia? Ligou. Ligou nada. Ligou. Ligou. Desliga, né? Liga e desliga, cara. Ligou. Porque os caras vão vir aqui agora. Não, mas você falou que tinha que fazer boletim online. Pessoal. Vem, vai se ferrar, Rocinho. Não ligou para a polícia. Volte rápido para dar tempo, então. Mas não ligou para a polícia, velho. Não, mas ainda bem que os caras falaram para fazer online que não vem aqui. Nossa, só de que os caras falaram mesmo. Imagina, os caras vêm aqui e falam... E aprendeu? Tá, mas... Nossa, mano, velho. Coitado do meu irmão. Não, eu juro que não... Mas a gente correu até ali e ouviu... Nossa, nem conheceu. Ninguém do meu irmão. Não parecia ele, juro. Na hora do desespero, eu pensei, coitado, nossa. Essa outra live, nossa. Olha lá, olha lá. Alisa, Alisa, vai. Alisa. Coloca esse branco agora e... Mano, foi muita função. Eu sou de card. Eu tinha certeza que tinha roubado. Eu falei assim, mano, nossa. É, galera. Porque a gente sempre avisou. Deixa a chave aqui, mostrando todo mundo. Não é só ele, não. É todo mundo. Uma hora alguém vai pegar. Então, fica a dica. Vamos gravar logo, vai. Vamos gravar logo. Tranquilo. Vamos gravar logo. Mano, o cara rouba. Vai lá, vai lá. Tá com saudade já, Luquinha? Nunca que o papai vai deixar alguma coisa acontecer com você, tá? Vai até lavar ele hoje, né? Não, ele gosta de ficar sujo de vez em quando. Ele é uma criança, você não entende? Crianças gostam de ficar sujo. Ela é menor de idade ainda? Não, ela já é de maior. Galera, é isso aí, né? Vivendo que se aprende. Muito like aí, se inscreve no canal. Descompanhe os xingamentos, foi na hora dele. O vídeo bosta, velho. Tava mó legal o vídeo. Eu acho que eu ia perder pela primeira vez. Não deu certo. A Letícia vai ganhar. Primeira vez que eu ia ganhar. Tá de sacanagem. Mano, eu giro que eu tô de cara, velho. Não, então o Rocinho não tava dormindo? Não. E você sabia? Nossa, que mentira. Eu me traçado, mano. O pior de todos é você. Todas. Eu tenho que manter o sigilo, né? Ah, então isso era o vídeo mesmo? Ah, achei que tinha acontecido. Não, eu não tô vendo. Era a zoeira do Rocinho agora. Eu não sabia que era trollagem. Vamos fazer o vídeo que você fez agora, certo? Você deu a ideia do vídeo. É, vamos lá, né? Vamos juntos, então. Estão reformando a casa do monstro lá. Olha lá. Isso aqui. Capturar. Tchau. Capturar. Tchau.